Como era bonito o presente pra Emanjá quando tinha aqui, hein? Nem pra filha! Se você chegar, você vai se platicar! Ai, você me dourou! Você vai começar seu calundu de novo, hein? E é o tempo de Emanjá e Oxalá. Tem você! Essa ilha só existe por causa de Emanjá. Se ela não for lembrando com sua festa, muitas coisas poderão acontecer. Emanjá e Oxalá. Emanjá e Oxalá. Ah, você não vai acreditar! Você está tão linda! Emanjá e Oxalá. Emanjá e Oxalá. Emanjá e Oxalá.